Inolidão, outra dimensão, o eterno me fez a morir. Eu empurro a minha bandeira, suas cores tem diminuição. O beijo, águia amarela, morre pra nossa proteção. O beijo, águia amarela, morre pra nossa proteção. Eu empurro a minha bandeira, suas cores tem diminuição. O beijo, águia amarela, morre pra nossa proteção. O beijo, águia amarela, morre pra nossa proteção. Sua grandeza abraçou a humanidade, aliviar o sortimento dos seres em direção. O beijo, águia amarela, morre pra nossa proteção. 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 Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Timóteo 1, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. Viva o nosso trabalho! Viva! 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 Pátrio Sebastião! Viva! Menedor Diversariante! Viva! Viva! Viva a nossa madrinha! Viva! Viva a Madrinha Maria do Carmo! Viva! Viva! Viva o Tio Jonas! Viva! Viva o Céu de Midan! Viva! A nossa festa! Viva! Pai Eterno! Viva! A rainha da Floresta! Viva! Nosso Cristo Redentor! Viva! A Dráca São José! Viva! A Dráca dos Seres Divinos! Viva! A Chefe Império! Viva! A toda a nossa imandade! Viva! 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 A nossa festa do céu, santificado seja o vosso amor. O que nós desejamos, o que nós desejamos. O que nós desejamos, o que nós desejamos. O que nós desejamos, o que nós desejamos. 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 O que nós desejamos.